Música No caminho do Eduardo Plata, se você tem uma coluna, tem uma saca de água suje, é uma saca bem dura de verstopes, que tem o sistema aqui, e quando você está, puxando bem a cima, na altura de guarda, de riqueza, e a caia que dá, e não completamente tem uma coluna de água suje, e tudo que sobra, se você tem três segundos, é mais pronta do possível, é uma autoridade tão competente, para conseguir remédio a situação aqui, olhando a água aqui, até baixo, até baixo, e a caminha de suave, e o lago, bastante desagradável atrás. Música